Fala galera, aqui é o Saitre Pessoal e galera, hoje eu tô avisando pra vocês, tá saindo o canal do Grajel Ele é muito bom, tá? Então passem lá E também eu queria avisar que o rap tá uma bosta Mas tudo bem, eu espero que vocês gostem e bora pro rap Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal